Vem pra cá, vem bailar, só de novo Chega junto que comigo eu me amago Vem dançar, só não é bom, só você Só não é bom, você diz que vai embora Vem amor, por favor, só de novo Fica junto que comigo eu me amago Vem pra cá, vem bailar, só de novo Só não é bom, você diz que vai embora Vem dançar, só de novo Fica junto que comigo eu me amago Vem pra cá, vem dançar, só de novo Só não é bom, você diz que vai embora Vem pra cá, vem bailar, só de novo Vem dançar, vem dançar, amor É bom, se quebra, só de novo Só não é bom, você diz que vai embora Eita, porra, só de novo Vem dançar, vem dançar, vem dançar